Bora diretor, bora, 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 bora. Nem avisa pra esse estagiário que eu vou começar a jogar o modo carreira aqui, cara. Fiquei procurando esse filho da puta e até agora não apareceu, tá? Chega dessa merda, só tá perdendo o jogo. Viu o último vídeo do cara, o cara não consegue ganhar do clube da puta que pariu da Turquia, pô. Nunca vi o time. Pô, parece uma marca de leite, o escudo do time, que porra é essa? Vou jogar essa merda aqui, senão esse programa vai pro buraco, pô. Fala, galera, fui fã do IDLEI Games, estou de volta para o meu primeiro modo carreira aqui. Sim, o estagiário saiu, cara. Fiquei procurando esse idiota. Ele fugiu, acho que foi almoçar, eu não sei, nunca vi essa porra, cara. O estagiário ia almoçar na hora do trabalho, cara, tá de brincadeira. E aí eu assumi aqui, cara, e eu estava vendo os últimos vídeos dele e ele só tem perdido. Mesmo assim ele conseguiu a classificação pra semifinal da Copa aqui. E agora eu vou jogar essa belezinha aqui, cara. Vi que ele tá meio, a gente tem que dar uma olhada, não pode sair contratando. Eu vou contratar a porra toda, o que me der na cabeça, eu vou contratar. Vou fazer o caralho A4 e eu que mando agora. E se o estagiário vai aparecer, fudeu. Porque aí eu já não sei o que vai acontecer. Vambora direto pro vídeo, dê seu like, se inscreve, compartilha, manda pros amigos. E é isso, bora pro vídeo. Então, rapaziada, a gente tá aqui no menu do time, cara. Deu uma olhada aqui no time. Na realidade eu já tinha visto os vídeos do estagiário e o time é uma merda, cara. O time é uma merda. Ele vendeu o melhor jogador do time ainda por cima, né, pra melhorar a situação. E aí tá o nosso time, cara. Concordo com esse esquema. Porque o nosso time, como é um lixo, a gente não consegue abrir nas pontas. A gente sai na velocidade. Nesse ponto o estagiário tá certo. E vambora, cara. Vambora avançar aqui nos dias, que não tem muito o que fazer, cara. Chegamos no dia do jogo contra o Kony Aspor. E tem três mensagens no nosso buraco inbox. O Ryan Brewster, cara, que a gente tinha dado uma olhada. Que é uma promessa pro Liverpool e tudo mais. Chegou finalmente a análise dele, olha só. 18 oninhos, 600 mil libras de valor de mercado. Cláusula de 1 milhão e 700. E um salário de 6 mil. É isso, cara? Interessante. Aqui ainda faltam alguns pra dar uma olhada. Douglas Luiz e tudo mais. Vambora, cara. Vamos ver, ó. O Scott Hogan foi vendido por Internacional. Sim, senhoras e senhores. Isso é muito tosco, mas foi concretizada a negociação. E o Adomar foi vendido por Independiente. Mais caras sendo vendidos. O estagiário, eu não sei o que acontece, cara. Ele deve ser presidente do Vasco, né? Porque você só vende jogador. Não contrata ninguém. E o time está na merda. Eu consigo entender essa porra? Mas tudo bem. Olha só, dia de jogo não é momento de contratar, cara. É momento de jogar. E eu tô de saco cheio que o estagiário não ganha, cara. E eu vou tentar ganhar finalmente essa porra. Vambora. Vamo pro jogo. Vambora, rapaziada. Caralho. Semifinal da Champions Cup. Tá aí o nosso time, cara. Um lixo. Mas é o nosso lixo, cara. Então vamos pra cima dos caras. Que eu vou buscar essa vitória. As bandeiras estão tremulando já, cara. Olha que beleza, cara. Nossa senhora. Parece que eu jogava na Turquia, hein, rapaziada? Que isso, cara? Nossa torcida ali um pouco mais acanhada. Mas tudo bem. Vambora, rapaziada. Ah, tô chico. Eu vou perder, cara. Tô falando que o estagiário... Vambora. Confiança. Confiança nasceu, rapaziada. Vambora direto pro jogo. Nossa, olha o toque de bola da máquina, hein. Coisa de maluco, hein. Não é o Real Madrid, não, hein. É uma porra de um time turco. Que horrível. Ah, tu parou de correr. Não parou, não. Não parou, não. Vai embora. Vai embora. Vambora. Vambora, time. Qualidade, porra. Qualidade pra tocar bola. Qualidade pra sair, porra. Ah, que domínio é esse, cara? Boa. Isso, olha lá na frente, ó. Isso, olha lá na frente, ó. Toma. Toma, 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 toma. Vamos, caralho. Vambora, rapaziada. Que troca de bola. Que trama maravilhosa. É o Green, ele está fazendo o posto de quebrada. Que finalização. Vamos a final, rapaziada, ó. Toque, mevoi. Toque, mevoi. Toque, mevoi. Toque, mevoi. Rapaz, se eu chutasse, eu sempre te metia, era, ó. Beleza. Botei na frente. Vai embora. Ninguém pega mais. Ninguém pega mais. Ninguém pega mais ou morra mais. Vai tocar aqui no meio. Vai tocar aqui no meio. Vai tocar aqui mais ou meio um pouquinho. Ninguém passa no time. Passou aqui embaixo. Vou tocar aqui no Codija. Pro fundo do gol. Vamos, rapaziada. É o brabo do game. Codija é o nome dele, porra. É o negão tirando o chapéu, porra. Tá maluco? Ó. Que troca de passe, hein? Que troca, hein? Fiada de bola. O goleiro... O goleiro não tá muito afim de... Nunca critiquei Jonathan Codija. Roubei. Roubei. Não. Deixa cruzar, não. Deixa cruzar, não. Nossa senhora, o Gordon Banks. É o Gordon Banks, rapaziada. Caralha. Que isso, moleque? Meu amigo... Gênio. God. Deus. Que isso, cara? 39 minutos, hein? Tem que sair com dois a zero no placar, hein? Vai tocar? Não. Eu. Ei! 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 Ó, cortei. Olha o chute que o cara sobrou. Cortou, tirou. Fim de papo, rapaziada. Puta que pariu. Era pra tá dois a zero, mano. Era pra tá dois a zero, cara. Eu vou tentar dar uma olhada aqui nesse intervalo. Fazer alguma coisa. E voltar mais forte do que nunca. Vambora. Então é isso, rapaziada. Voltei pro jogo. Fiz uma mudança na real. Tirei o G de NAC. E coloquei o hurry rain, cara. É hurry rain? Parece hurricane, mas é hurry rain. Ai! Caralho, estamos tomando pressão, mano. Fudeu. Máquina se revoltou, cara. Máquina se revoltou com a gente, cara. E vai sair o maniama aí e vai entrar quem? Entrou o famoso Biro Leib. Sou eu! Fecha! Deixa se criar, não. Deixa se criar, não. Deixa se criar, não. Não deixa se criar, não. Olha a bola. Olha a chance. Olha o gol! É o gol! do Conex. Bora, mano. Olha a achada do Ezio, mano. Já retornamos à posse. Aqui, ó. Aqui no meio. Passa ali, passa ali. Passa aqui. Passa! Meu Deus! É! Vamos, rapaziada! É o Grealish, porra. É o craque. Que trama. Que bola horrível que eu dei ali também no fim. Ai, meu Deus do céu. Vambora, cara. Vambora, porra. Vamos ganhar essa bagaça, cara. A gente é capaz, rapaziada. Vambora. Ó. Troca de passes. Nossa, tá maluco, filho. Barcelona total, mano. Ali embaixo. É ali embaixo, ó. É agora, ó. 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 Que porra é essa, Girão? Que porra é essa o que, estagiário? Que porra é essa o que, estagiário? Que que tá acontecendo, cara? Eu tô fazendo o que você não faz, caralho. Jogando e ganhando. Tô entendendo nada, velho. Que porra é essa? Eu fui comer, voltei e... Roubaram o meu lugar aqui? Roubaram o teu lugar, caralho, porra. Eu não sou seu assistente. Você não tava aqui, porra. Caralho. Mas tu tá ganhando, pelo menos? É claro que eu tô ganhando, porra. Porra, por isso que eu confio em você, cara. Você é um assistente, cara. Caralho, porra. Você tem que me representar nessa porra. Olha aí. Olha o golaço, porra. Foi de quem? Caralho. Sei lá quem. Nem sei o nome de ninguém, porra. Mas tá quanto isso aí, cara? Como é que tá esse negócio, cara? É verdade, né? Foda-se. Volta. Ai, caralho. Fodeu o gol todo. Bora, fecha. Fecha lá em cima. Fecha lá em cima. Fecha lá em cima. Não, olha a passagem. Olha o perigo. O que que tá acontecendo aqui, cara? Tô fazendo o que, está já? Mas que porra é essa, cara? Tá jogando o que, cara? Ultimate Shein? É draft? Tô jogando a porra do jogo e tô ganhando o jogo. Modo carreira? É lógico. Olha aí, ó. 4x2 pra mim, porra, na semifinal. Não, como aí? Você jogou a semifinal já? Estou acabando na semifinal. 75 minutos, olha aí. Porra, pelo menos você tá ganhando, cara. É lógico que eu tô ganhando, porra. Tô fazendo o que você não faz, porra. Não, pera aí, porra. Sem agressividade, cara. Como é que o time funciona? Sem agressividade. Fudeu. Fudeu. Fudeu, errei. Errei. Fudeu. Fudeu. Marca Casimiro! Fudeu! Ah, 4x2 tá tudo em casa, então, hein? Tá em casa. Senta aí, cara. Senta aí. Não, vou sentar, porra. Fica à vontade. Puxa uma cadeira aí. Fica à vontade. Ó. Caralho, o maluco roubou o meu lugar mesmo, velho. Você vendeu todo mundo, estagiário. Medi todo mundo o quê, cara? Vendi um cara de 30 anos, porra. Melhor do time. Melhor do time o quê, cara? Tem que contratar, velho. Eu vou contratar. Eu vou contratar. Eu vou contratar. Eu vou contratar. Ó. Acabada. Acabada de bola. Tira! Boa! Cadê era ele? Eu! Isso, Casimiro! Bola! Não foi bola! Professor omisso do caralho, velho. Ainda veio amarelar o meu jogador. Brincadeira. Chester. Grande jogador, tá? Eu conheço os meus jogadores. Não parece, cara. No vídeo. Eu conheço os meus jogadores. Três jogos, duas derrotas. Acontece. Faz parte. Qualquer trabalho. Esse é do cartel. Ai, tentei dar uma penteada. E fim de papo, rapaziada. Vitória do time masculino. Vambora, estagiário. Caralho. 4x2, cara. Apesar de você não ter me avisado nada, estou feliz pela sua vitória. E vamos avançar, né, meu querido estagiário? Você tem total confiança. E vamos enfrentar o Genk na final. Você jogou contra o Genk? Perdi. De 2x1. Normal. Era estreia. Abri 1x0. E perdi um pênalti às 90. Olha só, ganhamos 1.408.000 libras. Precisamos contratar urgentemente. E o Neil Taylor, que você expulsou num jogo aí, pela sua incompetência na marcação, está de volta. Beleza. Foi uma boa expulsão, cara. Sem sentido. Tá chateado, cara? Não. Nem um pouco. Nem um pouco. Nós somos uma comissão técnica. Nós prezamos pelo nosso trabalho. Vamos levantar aqui, agora, uma bandeira de paz, estagiário. É óbvio. Para o bem do Aston Villa. Nós somos o time A Games, cara. Para a volta do Aston Villa. Ao triunfo. Perfeito. Então vamos embora. Olha só, adiantar, né? Caralho, a final já é agora? Bom, vamos lá. Bom, rapaziada. Recebemos aqui 9 mensagens. Tudo de scout, né? De vários jogadores. Só pra falar, a gente deu uma olhada, né, estagiário? Exatamente. Off programa. Nos caras, porque isso não demora muito, né, cara? Porque, para quem viu o segundo episódio, só tinha alguns jogadores ali que a galera mandou nos comentários. Só que depois a gente olhou todos os comentários da galera no YouTube e procurou por muitos desses jogadores aqui os nossos objetivos de transferência. E a gente tem algumas respostas aqui, cara. Mas antes tem a final. O que você prefere? Ver as mensagens agora e depois para a final? Eu acho que a gente primeiro precisa tratar do agora. Vamos jogar a final. E após isso, a gente prepara o time para dar seguimento à temporada. Ó, eu vou fechar aqui. Não vou nem olhar. E a gente tem jogo agora, rapaziada. E vai ser o seguinte. Eu vou jogar o primeiro tempo, estagiário, jogo o segundo. Como a gente faz também no Ultimate Team. Play match, cara. É o Jank. É o Jank. É o Genk. É o Hank. Vale taça. Vale a primeira taça. Pera o título do Aston Villa, cara. Já seria tão bom, né, cara? Começamos ali meio instáveis, como qualquer início de trabalho. Conseguimos ganhar confiança. E agora, na final. Olha a taça aí. Bonita, hein? Parece um jarro de planta, né? E mais bonita que a taça é o quê? A conta bancária no fim do torneio. Perfeito. Vamos pro jogo, rapaziada. Eu tô com fome de vitórias, cara. Eu tô sempre com fome, né? Agora eu tô com vitórias. Olha o Jank. A barba mais ruim de todo mundo. Vamos embora. Travou. Boa, o Casimiro. Bati! De novo! É! Ai, cara. Que pecado! Ai, cara. Caiu na perna ruim, né? Do Grealish, cara. Nossa senhora. E mesmo assim, cara? Tirou tinta na trave. Não. Caralho. Meu Deus. Ah, Chester. Facilão. Boa, Jank. Caralho, Chester. O cara caiu meio do caminho, mano. Facilei muito ali, né, cara? Facilão. Porra, muito óbvio. Olha o goleiro! Filho da puta! O que o nosso goleiro fez, Casimiro? É, tá na instrução. É, tá na instrução. Tô saindo aqui com o Jednak pra cobrir. Foda-se. Ai, rouba. Você não dominou. Vai entrar, ó. Vai entrar. Boleiro! Boleiro! Sai do voo, cara! É o gol do Gank. E nesse momento, o nosso querido Mithian. Adivinha o que ele botou. Cara, o time do Gank está jogando mais do que o Barcelona nos seus áudios-tempos de Pep Guardiola chavillesta no meio-campo. Último ataque. Tem que dar. Deu! Excelente! Time perfeito, Casimiro! Pelo meio! Êêêê! Vamos, caralho! Porra! Mano, cu, Máquina. Eu ia pedir calma aqui, mas não deu, cara. Porra! Menino green! Vamos, caralho! Máquina pode tentar nos derrubar, mas não vai conseguir! Não vai conseguir. Acho que ele vai acabar no primeiro passo pra frente. Fim de primeiro tempo. Estagiário, o controle é seu. Boa sorte e vambora! Vambora, Casimiro! Vambora, hein? Vambora, hein? A galera de casa tem certeza que já deixou o like e já está na torcida máxima pela gente. Vai acabar. É isso! Fim de papo, Casimiro! Fim de papo, meu querido estagiário! Acho que vai para os pênaltis. É, rapaz. É, meu querido estagiário. Emoção, hein? Eu vou ficar tenso agora. Você ali no meio... Vai ficar só na minha responsabilidade, então, os pênaltis? Você... Você quer dividir a sua responsabilidade? Não, você que sabe, cara. O que você acha? Nós somos uma comissão. Você é o capitão. Você é o técnico. Você que dá o lado. Então vamos lá, então. Você fica responsável por pegar as cobranças. Ok. E eu por concretizá-las. Perfeito. Perfeito? Eu assumo a sua responsabilidade. Todo o seu. Eu pego o pênaltis. Eu pego o pênaltis para você, porra. Vamos, caralho. Olha o Codin Jair, número 26. De Dedé Vital. O mito. A lenda. Boa, caralho. Vambora. Vambora. Vambora, sagiário. Bonito. 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 E onde é que só bateu? Estabateu. Vambora? Uhud. Vamos, porra. Caçamos né. Você acha que então não to te vendo não? Palhaça? Você acha que eu não to te vendo não? Palhaça. Vambora? Vamos, caralho. Vou pegar essa caixa. Vambora. Olha onde que você vai bater, máquina. Diz pra mim onde vai bater, neutro. Quê vai bater onde? Onde é que você vai bater, palhaço? Onde vai bater onde? Você vai bater aqui? Ahhhhhhhhhhh. Áhhh. VAMO PORRA, VOCÊ É IDO DO CARALHO! PORRA! É SÓ FAZER COM O GAROTO! É SÓ FAZER COM O GAROTO, SAJADO! O que que eu vejo com a outra cara? Deu um pequeno... Um pequeno problema aqui... VAMO CARALHO! É SÓ FAZER! É TITULO, VAMO PORRA! É O GAROTO, PORRA! É o primeiro troféu do Aston Villa! VAMO QUE VAMO! VAMO QUERER, PORRA! Uma glória, PORRA! Porra galera, se você não deu o like agora, você tem que deixar o like agora! EMOÇÃO! Tá maluco! Olha o garoto! Que cobrança, hein? Cadê esse garoto? Eu quero ver a edição colocar agora o funk do Naruto! Jutsu da putaria, cola na aldeada, rolo macetada, muito ninja só pra eu ficar de boa! No nosso momento de fraqueza, é fácil! Agora! E agora? Na vitória? No triunfo! Na volta por cima! Eu quero ver! Que vitória, hein? Que vitória, cara! Que vitória imponente! Que vitória alegre! Olha que beleza! O capitão Chester! O time perfilado pra receber essa medalha! Olhe, 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 olá! O quê? O quê? Aston Villa! Lembra muito a música do seu Madureira, né? Madureira! 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 É isso! Sensacional! Olha aí! Vai levantar! Vai levantar! Vai levantar! Vamos, porra! Isso aqui é Aston Villa, cara! Isso aqui é Aston Villa, irmão! Porra! Bravo! Bravo demais! Gigante! Imponente! Bom demais! Agora é o momento de, com a confiança da diretoria, com o primeiro troféu, a gente conseguir analisar o nosso elenco e dar continuidade no trabalho! Perfeito! Perfeito! Valeu! Olha o momento! Emocionante! Isso emociona, cara! Emociona! São guerreiros, cara! São guerreiros! A gente avançou pro nosso primeiro desafio, né, cara? É verdade! Foi cumprido! Final! Aston Villa, campeão! Isso ninguém pode tirar da gente! Eu quero escutar essa frase mais vezes! Vai acontecer! Temos mais de nove mensagens aqui! A primeira é o seguinte! Como resultado da sua performance, você ganhou alguns valores adicionais! 1 milhão e 936 libras! É bom lembrar que ganha 4 milhões! Que são somados, né? Exato! Somados! Bom demais, né? Aqui uma mensagem parabenizando você! Senhor estagiário, parabéns por ganhar a final da Champions Cup! Ah, olha! Vão te dar um extra transfer, uma injeção de dinheiro, é isso? Pra gente conseguir contratar! Isso é importantíssimo, cara! Olha só! Esse cara aqui a gente tava olhando, ó! O Cutrone! Do Milan, pra quem não sabe, uma revelação do Milan, um atacante! É! Vamos ver aqui! Que também mandaram pra gente nos comentários! Bom, rapaziada! Esses aqui são alguns jogadores que a gente trouxe aqui pra lista, né, cara? Olha só! O Paulinho tá aqui e o Vinícius Jornalão por quê? Porque o Vinícius Jornalão é muito caro, né, cara? Não dá nem pra pedir o empréstimo dele! O salário dele é muito alto e aí a gente ia falir! O Paulinho dá pra tentar pedir algum empréstimo ou alguma coisa do tipo, mas é difícil também! Vamos começar aqui, cara! O Alex Teixeira talvez não seja boa, cara! Porque a gente tá buscando uma outra contratação de peso! Exatamente! E trazer o Alex Teixeira, meu querido estagiário, ia foder a gente porque ele tá muito caro, E em breve, talvez ainda nesse vídeo, a gente vai revelar quem é o nome... No fim do vídeo! No fim do vídeo! É isso! Quem é o nome que a gente vai trazer pro Daniel! Começando com o Brewster aqui, cara! O Brewster é um bom jogador! É barato! Que também foi uma indicação do pessoal nos comentários do YouTube, cara! Que é bem importante! E ele evolui pra caralho, né? Muito! Então vamos dar uma olhada aqui e vamos tentar comprar! Esse jogador tem uma cláusula de contrato! Você quer pagar 1 milhão e 700 e pular a negociação? Não! Vamos negociar! Exatamente! Ele tem 1 milhão e 700 de cláusula! Olha aí! A gente vai negociar com nada mais nada menos que o Klopp, né, cara? E chega aí elegantíssimo o Mr. Estagiário! O Mr. Estagiário! Sempre elegante, como sempre! Parece o Morgan Freeman e... Nos comentários do YouTube falaram que eu pareço muito com o Bira do Jô Soares! Parece muito, cara! Parece muito! Olha só! Quanto é que você quer oferecer por ele, Mr. Estagiário? 1,100! Ou 1! Não, pô! O valor dele é de 600 ali, ó! Vamos oferecer 800 mil libras! Eu acho que eles não vão querer! Tu acha que não? Acho que não! Porque a gente tá jogando o mais baixo possível! É! E o valor dele de multa rescisória é de 1,700! Então a gente tá quase na metade aí, né? Não! Tá na metade! Certinho! Eu acho que a gente pode botar aí 950! Bom, vamos oferecer 850? E ver no que vai dar! É isso! E seja o que Deus quiser! E caso eles recusem, a gente tenta negociar um pouquinho mais ainda! Tem cláusula de venda? Acho que não tem necessidade, né? A gente pode botar 5% pro Liverpool numa futura venda! Ou 4%? Pô, bota menos! 4! Pode ser! 850 mil libras! Esperamos que o Klopp aceite, né? Receba com bom grado essa proposta! É! Ele acha justo! Primeiro nome, Casimiro! Muito bom, cara! Fizemos negócio, acho que a gente poderia pagar um pouquinho menos, mas fiquei com medo de dar merda! Agora temos que negociar com o Brewster e o empresário! Exatamente! É isso! Vamos negociar diretamente com ele, ó! Vambora! O garoto vai chegar aqui! Lembrando que ele é uma promessa do Liverpool! Verdade! Inclusive no Twitter dele, na vida real, ele cobrou da EA Sports um overall maior da sua carta no Ultimate Team! É, mas ele é muito novo ainda, né? Olha só! Ele recebe 6 mil de salário! O empresário dele fala que ele não espera sentar no banco a temporada inteira! O salário é de 6.700 e ele quer essa Squad Roll aí esporádica! Tipo assim, ele quer às vezes jogar, às vezes pode ficar no banco às vezes! É o que a gente espera dele ali no início, né? É isso! Um jogador muito novo, a gente espera colocá-lo para ele ganhar confiança e evoluir com a gente no comando do Aston Villa, né? É isso! Não tem porque dar uma moral maior do que... Ele pediu, ele pediu uma moral bem merda mesmo! Uma função esporádica no time! Até porque ele é muito novo, tem 18 anos, tem muito a evoluir ainda, muito a crescer na carreira, então é importante que ele entre pouco a pouco no time para conseguir mostrar o futebol dele! Vamos de contrato aqui, ó! Vamos tentar 5, que a gente joga lá para o alto, ele vai pedir 2 e a gente fecha em 3! Acho inteligente esse mecanismo! Então vambora! Vamos meter 5 aqui, ó! Nós queremos um contrato de 5 anos e ele vai falar que não, certamente que não porque ele quer evoluir, blá 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 blá... Essa palhaçada de sempre que é falada! Não está feliz, ele quer 3 anos, então a gente pede 4! É isso! Vamos no meio termo então, né? É isso! Ó! Vamos dar um counter aqui! Uma contra-proposta por 4 anos! Ele sempre balança na cabeça! Ele gosta de balançar a cabeça! Vamos ver qual vai ser! 4 anos! Está feliz! 4.900 por semana! Ah, acho que está suave, né cara? Ele recebia 6.700, você está pedindo 4.900, não sei isso? Ah, e tem uma luva ali de 42.000! Acho que é suave, né cara? Para que a gente dê um counter aqui... Mas se bem que a luva é muito pequena também, em comparação ao total que a gente tem! A gente pode pedir uma luva um pouquinho menor, de 35! Vê a luva de 35 aí, para 42 também! Bota o saldo de 5! Isso! E a luva de 30! E a luva de 30, taxa 30... Pô, 35 não? Pode ser! Beleza! Avança! Aceitou, né? É! Negócio fechado! Brewster! É! O novo atacante do Aston Villa! No fim ali, ele não foi muito feliz não, tudo viu? Que ele ficou, ah, não é isso que eu não queria, mas não sei o que... Mas em campo ele vai mostrar o quão feliz ele vai estar honrando a camisa do Aston Villa! 7x6 de sprint speed, 7x8 de seleção, agilidade, beleza! Skill move 3 estrelas, 3 estrelas também de perna ruim! É bom lembrar que ele tem muito evoluir! Tem muito evoluir! Ele tem um potencial gigantesco, né? Vamos dar uma olhada nos outros ali, cara! Só para ver se ele estava aqui mesmo! Esse fim de negociação me deixou nervoso! Vambora, cara! Vamos prosseguir, cara! Quem é o Douglas Luiz logo? Ou quem é o nosso zagueiro aí? Vamos no Williams! É um bom zagueiro, ele já tem um trait ali, ele evolui muito também! Sim! Ele é rápido e tem um físico bacana! Tem um Warhol aqui também, cara! Vamos no Warhol primeiro? E é importante que o Warhol é de um clube rival nosso na Championship, né, cara? Vamos tirar ele do rival! Se a gente conseguir tirar um jogador importante do nosso rival, seria bem bacana fazer o que mais ou menos o Bayern de Munique faz com o Borussia Dortmund na Bundesliga, né? E com todos os outros! Mais uma vez aqui com o nosso querido... Camisa do Greenwich ali, ó! É verdade! Parece um aquele ator do Marouche Museu, esqueci o nome dele! Vamos lá! O valor dele é um pouquinho mais salgado já! É, o valor dele é um pouquinho alto! A gente tem que pensar bem no que a gente vai fazer! Vamos lá! Vamos oferecer alguma coisa aqui? A gente pode oferecer uma troca de jogador, Casimeiro! Para um jogador que a gente não está usando muito no nosso elenco! Tu acha? O que você acha? A gente pode oferecer um valor mais abaixo e uma troca! Eu acho que pode ser interessante! A gente pega um jogador que a gente não está utilizando muito, joga ele junto na proposta! A gente tem isso aqui, ó! Tem esse malandro aqui, cara! Tem o Mikael Richards que é mais experiente, né, cara? 30 anos! Ele não está pegando nem relação no nosso... Vamos oferecer o Richards em 400 mil! O que tu acha? Então, o valor dele é 2.700.000. Não, faz o seguinte! A gente oferece o Richards e bota mais 5.35 ali! Completa 1.200! Não, mas se bem que vai ficar muito pouco ainda, eu acho! Que isso, cara! Eles querem o Richards mais um valor que é acima do cara? É, porque aquilo ali é o valor dele de mercado! Eles podem querer um valor acima do valor dele de mercado, entendeu? Para contratar! Não, a gente não tem condição de pagar isso aqui! Não, não tem, não tem! É muito dinheiro para a gente! Acho que a gente vai ter que subir para 1 milhão aí, se quiser! Tu acha? No baixo! Eu acho que eles não vão aceitar ainda! É? Eles pedem 2.800, cara! É muita coisa! Quer tentar? Tenho certeza que não vão aceitar! 1 milhão! 1 milhão, então! Será que eles vão negar agora? Ou vão dar outro valor? Vamos tentar! Acho que está muito pouco, velho! Acho que não dá para trocar o jogador agora ali, tá vendo? Bota uma cláusula também! Ah, mas aí, porra! Mas aí vai dar tudo para os caras, porra! Pô, mas caralho! Acho que eles pedem 2.875.000, cara! Bota uma cláusula também de 5% na altura da venda! 5 não! Não, eu pedi 3%! Cara, é muito pouco, Casimiro! 3%, cara! Cara, eles pediram 2.800 ali, Casimiro! Mas eles podem pedir o que eles quiserem, porra! Eles querem vender o carro! Bota 5, cara! 5 não é nada! Vamos embora! Mesmo assim, acho que é muito pouco ainda para eles! Cara, 2.800.000 esse cara não é possível, não é? Não dá! Não tem condição, cara! Eita! Se estressou, hein? Perdemos um contato! O Bira triste! Cabisbaixo, depois de uma recurso na negociação, ó! Fomos no Williams! Caralho, mano! Que maluco babaca, velho! Que é mais barato, inclusive! É mais barato! José Mourinho! José Mourinho! Sempre alegre, né? Feliz! Quer oferecer o... Não, o Richard? Não! O Neto já não vai fazer a diferença! O valor dele é 525.000! Bota 500! Tem que jogar para baixo, cara! Igual a gente fez com o Brewster, porra! Então a gente oferece aí, então... 300! 350 com 4%, 3%! Acabou! 4! Tá bom! Vamos ver o que ele vai falar! Não! Ele não vai usar o jogador, pô! Tem Bailly, tem Smolin, tem Lindelof, tem... Rorro! Dá essa moral pra gente, Mourinho! Acho que a gente ofereceu até demais! Hum... Eles querem 420, viu? 420 sem cláusula! Será que 400 ele não fecha 400? 20.000 é... É grana, hein? Tu acha que não vale a pena aceitar? 400! Ele pode se irritar! Então vamos de 420! Meu Deus! Eu acho que é um valor justo, cara! Bem baixo, pra um zagueiro promissor, que já tem o trade ali, como você falou! Mourinho felizão, olha lá! Caralho! Beleza! Mister de estagiário, sempre com a mesma gravata e a mesma camisa! Mesma roupa! Tu não troca de roupa, velho? Costuma trocar! Rapaz, ele tem face scan, hein? Ele tem, é! Bem bacana, jogador novo assim, tem face scan! O Brewster também tem! Também tem! Isso eu gosto muito! E agora? Ele vai ser um jogador crucial, ele vai ser um jogador importante? Eu acho que ele pode ser um jogador importante, cara! Então eu acho que rotation é melhor, não? Rotation pode ser interessante também! A gente tem um cara experiente, tem o Tuanzib, ele pode ser a terceira opção no banco de reserva! E sem palançar na cabeça! A gente fala que ele vai ser um jogador importante que pode vir do banco, que pode até começar jogando! E o agente dele fala, ótimo! É isso que a gente tava esperando! Na mosca, então! Acertamos, hein? E agora o valor! Caralho de valores! O salário atual dele é de 6.800 libras! Vamos meter 5 anos novamente e ver qual vai ser, né? É isso! 5 anos, esperem 3, a gente vai no 4! Se vocês pedirem 2, a gente vai no 3! Vamos de 5 aqui, eu tenho certeza que ele vai aceitar, cara! Ele concorda com tudo! É, sem balança a cabeça! Eu acho que isso é o essencial! Ok, ele aceitou! Ele não quer uma cláusula de rescisão! Bom! 5 anos, aceitar, né? Ok! Eles querem bônus, caso ele apareça 15 vezes durante a temporada! Calma aí, vamos dar uma alterada aqui, né? Se ele jogar 15 jogos, a gente tem que pagar 67 mil, não é isso? É isso! Não, e isso que ainda tem o bônus da contratação dele, que é de 42 milhões de libras! Mas, o lance dos 15 jogos é 67 mil libras! Quanto é que ele queria? 4.600 que ele queria, né? Isso! Vamos botar 30! A gente tá reduzindo tudo também, isso que é foda, né? São 5 e 25! Bota 5 e 28! Não, bota isso aí! Bota isso aí! Isso tá bom! Tá justo! Aí vai no appearance ali! Joga pra 20 e bota 60! 55! Se você jogar 20 jogos, a gente paga 55 mil! Isso! Fechado, hein? Ok! Ele sempre fala isso! Não é isso que o meu cliente queria muito! O novo zagueiro do Aston Villa é o Williams! E bom, senhoras e senhores! De volta aqui pra nossa caixa de e-mail, cara! E a gente recebeu aqui um agrado à diretoria, né? Um afago, um carinho! Exatamente! Porque nós conseguimos concluir um dos objetivos que é contratar dois jovens promissores com menos de 20 anos de idade! O Oral aqui já pode ir embora! E o Alex Esteira também, a gente falou que não queremos ele, queremos outro cara que a gente vai revelar já já! Então, ó! Tchau, Alex Esteira! Foi um prazer! Douglas Ruiz é o próximo objetivo, meu querido estagiário! Vamos nele? Espero concretizar essa negócio! É? Então vamos lá! Quer tentar comprar? Quer tentar empréstimo? Eu acho melhor, acho que mais inteligente pro momento do Aston Villa, que a gente não pode sair gastando dinheiro adoidadamente, eu acho melhor a gente tentar o empréstimo do Douglas Ruiz! Então eu vou seguir o meu técnico aqui e vou de empréstimo! O clube não está interessado em empréstimo! Aí eu já acho que ficou um pouquinho complicado de conseguir o Douglas Ruiz! Mas vamos tentar comprar então? Você quer tentar comprar? Assim, eu acho que o Douglas Ruiz é um anseio, é um desejo do meu assistente! E da galera também que comentou! Exatamente! Então, por você e pela galera, eu acho que a gente pode tentar essa negociação! Pepe Guardiola entra na sala de Bira do Ju! Mister Estagiário! Vamos oferecer algum jogador, primeiramente? Eu acho melhor! É? Porque o valor dele é muito caro! Muito alto o valor! Então a gente vai oferecer um meia, né? Já que ele é um meia! E o Maguinho aqui, cara! Parece interessante, né cara? Tem um Lansbury também ali embaixo! Dá uma descida rapidinho! 27! 27 não devem tentar ir interessados não! Esse Hurricane é bom de emprestar, mano! Esse Maguinho vai subir! O que você acha? Tem 27 também, né cara? O Douglas Ruiz tem um potencial muito maior que o dele! E o overall é basicamente o mesmo! Eu acho interessante, cara! Propor esse negócio! O Green? Não! O Harry Haney! É! Vamos lá! Vamos mandar a ele o Harry Haney e ver qual vai ser! Nós esperamos que vocês sejam interessados! Do goliz pro Harry Haney! What do you think? Porque pra galera que não sabe ainda, o fator idade é muito importante no modo carreira, cara! Ele aceita mais... Quer mais 4? Mais 4 milhões! Pô, que isso! O valor do Harry Haney é 5 milhões! Aí fica azedou, Casimir! Tu acha? Você pode oferecer mais 2 aí! Mais 2? É! 3, não? Ou isso, mas tem que ver nosso orçamento também! E uma cláusula lá de venda, o que você acha? Eu acho que pode ser... Bota 2,800 e uma cláusula de 5 ou 6% na próxima... 2,800... Eu acho que ele vai ser 2,800... Eu guardi o ano, cara! Você não tá negociando com o amador! Quem oferece 2, oferece 3! Na realidade... Bota 3 e bota uma cláusula aí de 7% numa futura venda! 7? É, eu acho que é isso! Eu acho que não vai pesar muito, não! 5! 5! Ele não vai ser vendido! Douglas vai encerrar a carreira da nossa convida! 6, então! Nem 7, nem 5, né? Exato! Nem meu, nem teu! Então, vambora! Ô louco, cara! 3 milhões e 10%! Bota 8,3 e 500 aí! 3,400! Vamos, bota 3,450, então! Nem meu, nem teu! Beleza! Pô, guardião, não tem porque você não aceitar, cara! Não tem porque não aceitar, cara! A gente tá tentando fazer malabarismo aqui com o nosso dinheiro! Essa que é a realidade! Tá difícil, cara! Nosso assamento é curto! Futebol em inglês, na verdade! Ok! Você venceu! Batata frita! É! Vamos! Caralho! Vamos ver, cara! Douglas Luiz pode crescer demais! Ele já tem dois traits! Vamos ver, cara! Vamos negociar diretamente com ele! Perdemos um bom jogador? Perdemos! Mas acho que a gente tem que andar! Então, acho que a gente deu um passo à frente! Porque o Harry Haney não era titular no nosso time! Era um jogador que compunha o banco de reservas! E o Douglas deve tomar essa posição! E tem um potencial de crescimento muito maior que o do Harry Haney! Caralho! O salário dele é 48 mil? Isso não? Nossa! Não tem como! Não tem maior condição de ter esse salário! Vamos tentar negociar! Beleza! Ele vai ser um jogador importante! Coloquei ali! Ele quer um contrato de 3 anos! Vamos tentar 4? Acho justo! Mas o salário que tá me pegando! Tá pegando o salário, né? É! Você tá feliz! Beleza! Agora entra o porém, né? Deve querer também luvas! Nossa! Cara! Esse salário não dá, velho! Não vai ter cláusula, né? Não tem necessidade! Melhor não! Caiu já pra 33 de salário! Isso vai saber pra gente 17, cara! Acho que a gente deve descer um pouquinho mais ainda! Caralho! Olha o bônus ali, mano! Nossa, mano! Pera aí! Vamos fazer uma compra de tudo aqui, cara! Olha só! O bônus, se ele jogar 15 jogos, ele ganha 150! Ele vai jogar 15 jogos! Vai, com certeza! Será um jogador importantíssimo para as minhas pretensões dentro da Championship! Salário? 25 é ok! Ou não? Sim! Esse bônus aqui que não tá meio... não tô curtindo, mano! 200? 150? Lembra que a gente desceu o salário dele e o bônus ali, né? O bônus é de gol, cara! Ele não vai fazer 15 gols na temporada! Talvez possa! Vamos botar 250 e... Vamos botar 300! E 20 gols! 20 gols! Aí a gente tenta, por meio das nossas mãos... Exato! Terminar com 19 gols de Douglas Luiz! Exatamente isso, cara! O que você acha? Tem uns que nos controlar a esse ponto! Sim! Desce pra 23 ou 22, a gente aumentou pra ele o bônus por gols! Mal saber o que a gente tem tramado pra ele! Não, é! Isso aí... Espero que ele não saiba! 23 salários, 4 anos de empréstimo, jogador importante e 150 de... 4 anos de contrato, não empréstimo não! E se ele fizer 20 gols, ele ganha 300 mil! E nossa expectativa qual é? Terminar com 19 gols de Douglas Luiz na temporada! Vamos ver, cara! Puta que pariu! Tô com a coisa da merda! Ô Japinha! Fortalece a gente, Japinha! Ele quer um salário de 31 mil e 500! Ai, caramba! 31 mil! 31 mil! Acabou com a gente! Ó, vamos editar de novo o bônus! Vamos botar 10 gols e 200 mil! Justo! Aí recebo 10 salários dele pra 28! E o salário foi pro 28! E o salário foi pro 250! Cara, a gente tá fazendo um esforço grande pra ter o Douglas, mas é um jogador importante! E que tem muito a crescer! Exato! Vamos nele? Ô Japá! Aceita, Japá! Não quero ter que me estressar nessa sala e trocar suco com você! Não, não é distensão! Ah, e ele quer um salário de 29 e 500! E quer, depois de marcar 5 gols, os 175 mil libras! Olha só! O que a gente tá negociando aqui é um negócio extraordinário! Coz maluco! Vamos, cai pra 28! 28! Aqui pode ser! Não, cara! Por 5 gols, não! Não, aqui o bônus! Cara, a gente vai ter que morrer nisso aqui, cara! Vamos botar 180 aí! É isso? É, propõe! Se o Japinha se estressar, eu vou trocar suco com ele! O Douglas aceitou de novo! E o Japinha falando pelo cara, velho! É! Vamos, caralho! Não tive que partir pra violência, o que é importante! E bom, senhoras e senhores! Eu não queria falar pra vocês aqui, mas vamos tentar o Paulinho, cara! Paulinho, a gente tem pouco dinheiro, mas com certeza vai dar pra gente buscar o Paulinho, cara! E aí vai dar certo, cara! Porque o Paulinho é craque de bola! Pera aí, Casimiro! O grande nome não é o Paulinho, cara! O que você falou? Vai ter um craque? Vai ter um craque! Um craque é um ídolo! Nas minhas perspectivas aqui, nas minhas análises, o grande nome é outro! E assim, a gente tá com a verba reduzida, a gente gastou um bom dinheiro no Douglas Luiz de salário e de contrato, mas o grande nome que a gente tá pensando em trazer para o time, pra alavancar o Aston Villa nessa segunda divisão, não é o Paulinho, velho! Acho que assim, a gente tem muito a pensar, não dá pra trazer o Paulinho mais esse grande nome, entendeu? Mas é porque eu achava que o Paulinho era um grande nome porque você falou que é um grande nome! Paulinho, vai ter um ídolo! Paulinho! Paulinho, né? Paulinho e Paulinho! Vamos tentar o Paulinho? É um outro nome, Casimiro! Não, então é o seguinte, se a gente não tentar o Paulinho, eu vou me demitir! O que é isso, Casimiro? O que é isso, Casimiro? Não, você que decide agora! Nós somos um time, Casimiro! A gente vai tentar o Paulinho ou... Nós somos um time, Casimiro! Ou a gente tenta o Paulinho... É o time A-Games aqui comandando o Aston Villa! Ou eu vou embora, estagiário! Ou é Paulinho... Ou é Paulinho ou eu vou embora! Casimiro, eu prezo pela sua companhia! Com licença, estou indo embora, infelizmente! Pela nossa parceria aqui, Casimiro! Vou ter ele, Paulinho! Tudo bem! Casimiro! Tudo bem, estagiário! Ô, Casimiro! Volta! Tô triste, tô triste, não tô feliz! Ô, diretor, assim não dá, diretor! O Casimiro tá querendo se demitir, diretor! Fala com ele aí, diretor! Volta, Casimiro! Eu vou ter que tentar o Paulinho, diretor! Porque assim, eu acho que eu não consigo me manter nessa instituição aqui se o Casimiro for embora! Ele não pode ir embora, diretor! Não pode ir embora! Eu sou o treinador? Sou! Eu assistente? É! Mas ele é importantíssimo aqui, diretor! Ô, diretor, fala com ele aí, diretor! Ah, vamos tentar o Paulinho, velho! Vambora! Vambora! Vamos tentar, a gente vê o que dá! Você falou alguma coisa de Paulinho aí? Vem aqui, cara! Vamos conversar! Você vai tentar o Paulinho ou não vai? Vamos conversar aqui, vamos conversar! Não! Eu estou de volta! Estou pegando uma água! Não acredito que eu não vai tentar o Paulinho, na realidade! Assim, vamos ver as condições! Mas assim, eu acho importantíssimo que a gente consiga concluir a outra negociação também! Sim! Que a gente vai revelar em um instante! Tá bom, vamos ver o Paulinho, cara! Eu acho que não dá pra tentar empréstimo! Não dá! Então, nós vamos tentar comprar o Paulinho! Não pode ser! Calma, Casimiro! Calma, Casimiro! Calma, Casimiro! Calma, Casimiro! Calma, Casimiro! Ai, não dá, diretor! Ô, diretor, o cara tá chorando, diretor! Caralho, cara! Pô, pera aí! Ô, Casimiro, Casimiro! Ai, estagiário, eu não vou continuar nessa série, cara! Tô com trabalho! Casimiro Paulinho pode vir na próxima temporada, Casimiro! Se ele não veio agora, se é uma coisa que a gente não conseguiu agora, se não for um objetivo que a gente conseguiu cumprir agora, a gente pode e vai batalhar pra conseguir cumprir depois! Com o nosso trabalho, com o nosso sucesso aqui, a gente vai ter dinheiro pra contratar o Paulinho! Você confia no nosso trabalho? Então vamos dentro! Tô abalado! Assume daí! Depois dessa negativa aqui pelo Paulinho, cara, foi triste! Eu sei que você tem um sentimento muito forte por ele, você tem apego por esse jogador, mas assim, eu acho que eu tenho um bom nome aqui nas minhas mangas pra gente conseguir alavancar o Aston Villa! Não é isso, cara! Eu vou digitar aqui pra você! Digita! Você vai ver! Vou começar aqui em por T, E, V e tá aqui! Carlitos Tevez! Eu quero a presença de Carlitos Tevez para alavancar o Aston Villa! Gostei! Ele vai comandar o time! Me animei novamente! Ele é brabo! Ele é craque! Sambadinha! Ele é brigador! Ele tem espírito de equipe! Ele luta! Ele já foi campeão da Premier League! Vamos tentar? Dá uma olhada nele! Toma o controle! Eu vou fazer isso! Vamos tentar comprá-lo! Vamos tentar! Eu vou embora! Não! Estagiário! Estagiário! Não! Todo um planejamento jogado no lixo, Casimiro! Não vou embora! O clube faliu, cara! Não! Não! Estagiário! Não! Não é possível, cara! E agora, rapaziada? Fodeu! Fodeu! O que a gente vai fazer? Não sei! Vultor! O que é que dá, estagiário? O que você tá pensando nisso, estagiário? Casimiro, eu conversei com o diretor! E aí? A gente precisa achar um nome pra comandar o time nessa guinada do nosso trabalho! Um cara pica! Um nome! Um cara mais velho! Eu quero um nome experiente! Um camisa 10! Um nome de um craque! De um cara que decida dentro de campo! Rapaziada! A bola tá com vocês! Eu vou dar na mão da rapaziada essa missão que é dizer quem vai ser o cara do nosso time! Só precisamos de um nome! Quem vai ser a cereja do bolo na negociação? Um nome! Lembrando que o Douglas foi muito caro, mas ele é um cara que vai evoluir muito! Tem ainda esses caras aqui que a gente vai negociar posteriormente! Mas nós queremos um nome foda! Um cara foda! Pra gente negociar! Pra gente ter no nosso time! Como seria o Tevis! Queria ver um cara como Valdívia, por exemplo! Mas que tá perto de se aposentar! Poderia ser um nome! Alexandre Pato, talvez! Rapaziada! Tá com vocês! Queremos um nome! Comenta aqui embaixo o que vocês querem! Quem vocês querem! E vamos ficando por aqui! Ficando por aqui! Um episódio bastante doloroso! Um episódio que teve um título! Teve um título! Começou com agora! Um momento áureo! E depois a decepção das negociações que a gente tinha planejado! Mas conseguimos bons nomes! Bons nomes! Dois Sub-20! Conseguimos o Douglas! Nos livramos de uma reserva! Exatamente! E vamos em frente! Vamos em frente! Porque o nosso trabalho não pode parar! Perfeito! Perfeito! Rapaziada! Vamos ficando por aqui! Deixa o seu like! Se inscreve! Compartilha! Sugestões aqui embaixo! E é claro! Quem que vai ser o cara da nossa série! Estagiário! Seu Ricardo! A gente precisa do apoio de vocês rapaziada! É isso! Vocês também são nossos assistentes! Então comentem aqui! Um nome! Um craque! Para levar o Austin Villa de volta para a primeira divisão! É verdade! Um abraço! Fui!